O crime de homicídio aconteceu na madrugada desta segunda-feira por volta das 4h30 na rua Antônio Brita, conjunto Giacomo Colombari. Segundo informações, Marcos Vinícius Pires de Andrade, 23 anos, acabou sendo baleado. A investigadora Thais tem mais informações a esse respeito. No momento do fato, foi acionado a perícia da criminalística e o Instituto Médico Legal, né, para fazer as primeiras avaliações. Uma equipe de investigação já se deslocou ao local e foram apurar algumas informações em que a equipe agora vai desenrolar a investigação na tentativa de localizar o quanto antes o autor deste homicídio. A vítima não tinha passagens pela polícia? É, a vítima, o Marcos Vinícius, ele não tinha passagem, um rapaz novo, 23 anos, né, e a única reclamação que nós tínhamos que era um rapaz que tinha um certo problema em questão de brigas, né, briga de molecada mesmo. Segundo informações, ele era meio valentão. Correto. Agora a polícia civil está apurando os fatos a fim de identificar o quanto antes o autor. Se a população tiver alguma informação que possa ajudar as investigações, por gentileza, liga no DISC 181. É o DISC Denúncia, né, qualquer informação, ela é anônima e sigilosa. Maria Alva até é tranquila este ano em relação a homicídios, né, este é o segundo ano. Correto. Em relação ao ano passado, tivemos quatro homicídios e este ano estamos na casa de dois homicídios. O que é o primeiro ano passado, tivemos quatro homicídios e este ano em relação a homicídios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto